Tristeza 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 O amor que ele quer é seu bem, tem desculpa o que vale, não vale a sua conta, não vale, não tem direito de ser, não sai, vai comer sem amar ninguém, aqui tem ninguém, não dá, é o trabalho de quem, não tem, a poeira é bom, não dá, se sim, ele cai, pra ele, ele vai, 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 ele vai. Pra morrer eu me mandou, dizer que já chegou, de forma a vida, vem mal, 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 vem mal. Vem who Vem, Who Vem, Who Vem, who VemよVe vile and me chest do I chest do I am a man, come, come, tem me chest up and go, come, 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 come. Se não tem um vento, o que vai? Não vai assim como não vai Não tem empreendimento, e se não sai, vai morrer sem amar Ninguém com dinheiro, ninguém não sai, não trabalha, ninguém não tem A boeira que é bom, não sai, esse dinheiro está, vai estar E não tem mal, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal A boeira me mandou, me sentiu ao Senhor, chegou para a luta Ao perder de calma, o que vai? Não vai ter de calma, o que vai? Não vai ter de calma, o que vai? Não vai ter de calma, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal Não tem empreendimento, e se não sai, vai morrer sem amar Ninguém com dinheiro, ninguém não sai, não trabalha, ninguém não tem A boeira que é bom, não sai, esse dinheiro está, vai ter de calma, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal A boeira me mandou, se sentiu ao Senhor, chegou para a luta A boeira me mandou, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal, tem mal